Acelera Nossa Senhora, acelera, Nossa Senhora vai cedo, vai, acelera Nossa Senhora vai cedo, Jesus, Nazarela, Jesus, amai, Jesus, amai. Aaaaaaah, porra, caralho! Tchau, tchau. 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 Olá, tudo bem? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu já... Eu já... Eu já teria! Eu já teria! Será que alguém poderia me ajudar? E aí E aí E aí E aí Boa hora Vamos no chão, morra! Vamos no chão. 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 Vamos no chão.